É rapaziada, olha o Vascudo aí que venceu por 4x2 o time do Botafogo, rapaz, olha aí Botafogo, abriu o placar e o Vasco virou, então vambora que é muita coisa E o Vasco atropelou, igual a Mota atropelou o fundo do meu vídeo, mas vambora Vamos pras escalações, no gol a gente tem Léo Jardim, depois a gente vem com o Paulo Henrique e Piton, bons laterais ali que são sempre ali como laterais, não como alas né É assim que o pessoal moderno fala Depois a gente tem ali o Rojas e o Michael, o Rojas substituindo o João Vitor que foi suspenso por acúmulo de cartões E o Medel que foi expulso no último jogo, ali o Michael entrou no lugar, e depois o Léo Pelé que é o que sempre ele tá Meio campo, Zé Gabriel, Galdamez que fez um ótimo jogo hoje pelo Vasco, né E depois ali o jogo, ali o meio campo segue com o Paier que jogou mais pra esquerda hoje, mas mesmo assim Depois a gente tem o Verrete que para de fofoca, para de fofoca, opa calma aí não posso continuar a letra da música Depois continuou o David, né, é isso que é a relação do Vasco Então vambora, o jogo começou ali, mal começou, toma gol do Botafogo, toma, só toma, só toma Aí Vitor sai depois de uma linda tabela, ele faz gol, mas opa, o VAR chamou, né Hoje o VAR tava ali, finalmente o VAR ativou o modo turbo e chamou E o VAR anulou o gol do Botafogo, na primeira impressão pra mim O gol foi legal, mas acabou sendo anulado o gol E assim o Botafogo, o jogo ficava 0x0 Mas o Botafogo continuou em cima, dando trabalho para o Jardim E ao tempo, a bola ia entrar em algum momento E entrou ao 20 minutos depois de uma tabelinha Com o Tiquinho, o Eduardo toca pro Tiquinho, Tiquinho devolveu O Eduardo chutou pro fundo da rede 1x0, o Botafogo continuava melhor do que o Vasco Até a parada técnica, e o Botafogo saía vencendo por 1x0 Teve a parada técnica, o Ramon Dias deu uma banca no time Que logo, quase depois da parada técnica, continuou atacando Criou coragem E o Galdamez, depois de um passe do Paia, ele dominou no peito Chutou, o Gatitos pegou a bola, mas a bola continuou na jogada E o Galdamez chutou, e fez o 1x1 pro Vasco O Galdamez que fez o 1x1, vem jogando muito bem Jogou bem contra o Aldax, se não me engano Jogou mais ou menos contra o Fluminense E agora hoje, se concretizou um bom jogo E fez, marcou o gol E é isso, basicamente, depois disso o Vasco tentou alguma coisa Botafogo também, mas primeiro tempo, 1x1 O jogo segue ali, sem substituições pro segundo tempo Mas aí, aos 45 minutos Gol do Vasco Meu Deus, nem eu acreditei Uma tabelinha ali entre Zé Gabriel e Piton Piton chutou pro gol, ele não cruzou Ele que cruza, ele não cruza, ele faz amor Mas dessa vez ele não fez amor, ele nem cruzou Ele mesmo chutou pro gol de Trivela E fez o 2x1 pro Vascão O jogo seguiu, o Vasco bem O Vasco que depois daquela parada técnica Fez um gol no segundo tempo Tomou outra bronca ali no intervalo E voltou muito bem E aí o Vasco continuou em cima Fez em cima e tal, pressionando Teve um lance lá do Paulo Henrique Que eu achei que era pra ele ter sido expulso Mas não foi O pessoal do Botafogo tá cobrando Macho sim, lance e tal Mas sim, né Teve um escanteio que também o Botafogo não ganhou A arbitragem cometeu algumas falhas Mas não como as falhas que vem acontecendo nos últimos anos Mas isso mostra só como é o Campeonato Carioca Mas vamos pro jogo que é o que importa O jogo que seguiu O Balvasco continuou pressionando o time do Botafogo Vinha com chances Mas o gol só saiu mesmo depois de uma roupada do Paulo Henrique Queria cruzar na área Só que o cara, o Hugo, deu uma trombada nele E é pênalti, né Eu não achei pênalti Tão pênalti assim Tava essa dúvida se foi na área ou não Porque tem um contato antes fora da área E tem um contato dentro da área Eu acho que o contato dentro da área foi realmente o pênalti Antes só foi uma trombada ali O juiz deu pênalti Não quis nem saber Paia não cobrou, rapaz O Paia tava em campo nesse momento ainda Mas ele não cobrou Quem cobrou foi o Verrete Que marcou e fez o 3x1 pro Vasco E quebrou a SIC que já tava forte Depois disso, basicamente Antes da parada técnica um pouquinho O Ramon Dias tirou o Paia Pra botar o Matheus Cocão Na minha opinião, achei uma substituição um pouco Ousada Mesmo o Vasco ganhando de 3x1 Mas sabe como é que é o Vasco, né Então, pra perder Pouco custa Mas aí, depois eu entendi Que ele acabou tirando pra poupar Porque próximos jogos são importantes Pra manter o resultado E se classificar no Campeonato Carioca O jogo seguiu O Vasco Que demorou Entre esse gol de pênalti O outro demorou um caso O Vasco continuou pressionando o time E depois de um cruzamento na área O Verrete Chutou a bola no travessão A bola bateu na bunda Nos glúteos De Gatito Que a bola entrou no gol E fazia o 4x1 pro Vasco Ele contou o gol do Verrete Mas, obviamente Se não bate no Gatito Não seria gol, né E o Vasco ia vencendo por 4x1 Depois Mas pro final Ali, aos 40 minutos Na verdade, dos 35 pra frente O Botafogo começou a pressionar Léo Jardim fez uma Duas Três Defesas Só que tinha um momento Que ele não ia pegar, né Depois de um chutaço De bicicleta Já quase nos acréscimos O Eduardo meteu um gol de bicicleta Irmão, você tá entendendo Que ele fez um gol de bicicleta E é isso Mas não adiantava mais nada Se encerra o jogo 4 pro Vasco 2 pro Botafogo Polêmica de habitagem Sim O pênalti Esse cartão vermelho Que não foi dado Para o Paulo Henrique Que na minha opinião Não foi nada de tão absurdo Um escanteio Que era pro Botafogo Que eu reparei E também Esse gol anulado do Botafogo O gol anulado Cara Na minha opinião Como eu disse, né Parecia que tava impedimento Né Foi impedido, né Mas no primeiro momento Eu achei que não tava Na mesma linha Mas depois teve uma outra imagem Que esclareceu mais Pontos sobre o jogo O dupla Michael e Rojas Que jogaram hoje Começou mal Mas depois Se deu uma ligada Porque o que o Vasco Apanhou ali do lado Do Vitor Sá Pra cima do Rojas E o Michael É brincadeira Até o Paulo Henrique Tomou uma caneta ali Mas Depois o Vasco melhorou Começou a crescer No jogo E mostrou sim Que o Vasco Tem um poder de reação Porque normalmente No ano passado Tomava um gol, rapaz Meu, pra reagir Tinha que mover ali A terra O Paeta Tinha que fazer Quatro horas a ação O Verrete tinha que Estar sete bolas no gol E era isso Mas o Vasco Mostrou poder de reação Conseguiu uma vitória Uma vitória boa, né Depois de duas clássicas Sem marcar gols Tomou dois Mas sim Mas fez o dobro Fez quatro E o Verrete Finalmente desencantou E o Verrete